E aí vamos de unboxing hoje? Hoje é o seguinte, eu vou fazer um unboxing aqui, eu nem sei como é que na verdade eu vou fazer o formato desse vídeo aqui, mas vai ser o unboxing plus instalando isso aqui na guitarra, e então o que que vai acontecer, o que que é isso aqui, o que que é esse encomenda aqui? Ela é um captador, eu vou fazer um upgrade de captador na minha guitarra, na minha guitarra ESP, e já preparei teste e tudo mais, e vamos lá, eu só tenho que achar aqui o estilete, onde é que eu joguei o estilete, eu não sei onde é que eu joguei o estilete, então eu vou abrir com a ferramenta mesmo, dane-se, eu não to achando melhor, Ah não, nem precisa, eu acho que não precisa, não vai precisar, então deixa eu ver a estileta aqui pra vocês, não pegaria o meu endereço, e no final também vai ter um protesto, tá, porque foi difícil desse negócio aqui chegar até mim, foi bem complicado, E ainda mais pra quem não mora em São Paulo, não deve tá manjando, ou deve tá manjando mais ou menos o que tá acontecendo por aqui, e qual captador é esse? Eu falei que eu ia fazer um upgrade de captação, né, mas eu não falei qual que é o captador que está aqui dentro, e se eu conseguir abrir vai ser muito bom, beleza. Não vou destruir a caixa, dá pra ler? Nasgul, é um captador, Nasgul, da Seymour Duncan, ó que bonito, ó, Selinho de autenticidade, dizendo que é original, pra gente nunca ir em... Fraude, Seymour Vip, escaneei esse código para conhecer as ofertas especiais para cliente Seymour Duncan, Aqui ó, certificado de importação oficial, garantia de produto original, E como eu falei pra vocês, é um de sete cordas, porque eu acho os captadores da ISP horrorosos, Ah, dá pra você usar por bastante tempo, tá, se você souber ali, mas, cara, o grande problema das sete cordas é... É justamente a sétima corda, ela não define direito, é bem complicadinho, cara, eu não tô conseguindo abrir essa porcaria, velho. Ele não muda muita coisa, ele... visualmente ele não muda muita coisa do captador que eu já tenho ali, né, na... A de sete cordas... Ahn... Tirar isso aqui, ó, vem com capinha... Ou... Ó aqui ó, Seymour Duncan, dá pra ler? Agora dá... Ahn... Vem a capinha... Manual de instalação... E... Parafuso e mola... Ai, que medo... Vamos instalar isso aqui... Bom... Botei aqui o captador... E ó, a hora do teste agora... E assim, cara, ouça os testes com um bom fone de ouvido... Não me inventa de assistir pelo som do celular que o som do celular não é feito pra isso... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.